Bom dia pessoal, eu quero mostrar para vocês, olha, lembra que nós fizemos a polinização da vanila? Oi Rebequinha! E eu quero mostrar para vocês, olha, uma delas, houve a fecundação, a flor já murchou, olha, essa flor aqui já vai cair, ela já está terminando as florações, olha, já não tem mais botões para abrir. E essa daqui já está formando a fava, né? Aqui vai agora uns cinco meses aí, mais ou menos, para ficar pronta a primeira fase para colher. Depois tem todo um trabalho de secagem, né? É meio complicadinho o trabalho assim com vanila, eu só fiz mesmo para que vocês vissem, né? Olha como já está ficando bem, bem bonita, né? É isso aí. Olha como já está ficando bem, bem bonita, né?